Boa tarde pessoal, mais uma boa informação que veio há poucos instantes, de um bebé sem rosto. O bebé sem rosto, já no primeiro trimestre, avaliámos a presença de ossos no nariz. O presidente do colégio ginecologia e abstecia da Ordem dos Médicos, João Bernardo, já detectou várias anomalias. Infectos ao longo da sua carreira, mas indica que, nestes casos, a primeira ou segunda ecografia lança um novo alerta. No entanto, lembra que a falha de atenção, de anormalias, não é assim tão raro. Um bebé... na semana passada, sem olhos, sem nariz... e a parte do crânio... O parto acontece no hospital... aconteceu no hospital de São Bernardo, em Setúbal. Mas a mãe foi acompanhada... numa clínica privada... na mesma cidade que o médico. Por um médico, óbvio de pelo menos 8 queixas na área, que terá negado qualquer modo de fome. A gravidez realizou-se às três ecografias obrigatórias... e num caso como este, no máximo durante o exame... do segundo semestre, a anomalia deverá ter sido de tabu... Obestar... Obestar... e Presidente do Colégio de Genocologia e Obstracia da Ordem dos Médicos Lombrenadas indica que durante a 2ª ecografia obrigatória confirma que dedos, nariz e olhos estão presentes quando não são visíveis para fazer mais testes quando não são visíveis há que fazer mais testes informar a família Pessoal, isto do Abé nascer sem rosto é muito grave e quando nestes casos é que me diz a informação que há que fazer mais testes de ecografias e informar a família para a família ficar informada para ficar dentro do assunto eu sei que isto é verdade grave e simplesmente é aconselhável fazer mais testes mais ecografias de uma gravidez de uma mulher ok até já até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau tchau